Vamos falar agora de confusão, mais do que confusão até, né? No Grenal. Jean Costa tem os detalhes. ...do campeonato gaúcho será disputado no dia 9 de março, uma quarta-feira, às 7 horas da noite, no Beira Rio. O meio-campista Vila Sante, que foi o atleta ferido com maior gravidade no ataque ao ônibus gremista, recebeu alta e já está em casa, sendo monitorado pelo departamento médico do Grêmio. O goleiro Breno e o atacante Janderson, que sofreram pequenas escoriações, passam bem. Os dois homens suspeitos de terem arremessado a pedra que atingiu o ônibus do Tricolor e causou o adiamento do Grenal, foram liberados pela polícia civil por falta de provas. No entanto, a polícia segue com as investigações. Bom, falta de provas, vá lá. Mas havendo as provas, e muitas vezes a gente tem essas provas em mãos, muitas vezes esses sujeitos são filmados atirando a prova, atirando a pedra, apertando o gatilho, dando a paulada. São liberados da mesma maneira. Bom, primeiro lugar, a gente precisa, um, parar de acreditar que futebol e sociedade não se misturam, que uma coisa está completamente apartada da outra. Eu imagino se esse cara fica atirando pedra nas pessoas de quem ele não gosta no bairro dele. Alguém com quem eventualmente ele teve um problema, enfim, você geralmente resolve na conversa, você não sai atirando um pedregulho na pessoa. Não obstante, ele vai lá e joga pedra num cara que ele nem conhece simplesmente porque é jogador de um time adversário, correndo o risco de matar alguém, de cegar alguém. Que barbaridade. E aí eu já começo a ver aquele tipo de opinião que diz que o clube tem que ser punido. O clube tem que ser punido porque o torcedor é do clube, parte da responsabilidade, não sei o que lá. Na velha e boa mania, velha e ruim mania que temos aqui de terceirizar responsabilidades. Ah, mas veja, é uma maneira de você dissuadir outros torcedores a fazer a mesma coisa. Não, 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 não. Campeonatos vêm e vão. Grenais tem os montes. Se você quer uma maneira de dissuadir eventuais brucutus e bestas-feras como essa a fazer, cometer esse tipo de atitude no futuro, a melhor maneira é dar um exemplo. Colocando CPF e não CNPJ na cadeia. O lugar desse cara é atrás das grades. Esse cara não está pronto para frequentar a sociedade ou, no mínimo, um estádio de futebol. Banido dos estádios do Rio Grande do Sul por toda a vida. Atrás das grades. Sendo processado duramente pelo Estado. Enfim, enfrentando as consequências como cidadão. De novo, como CPF, não como CNPJ. O que o presidente do time poderia fazer para evitar que um animal desses pegasse uma pedra no chão? Aí já vem aquele cara e fala, os animais não fazem isso. O mundo animal também é bem violento. O que o presidente do clube poderia fazer para evitar que um troço desses acontecesse? Quanto os times de futebol no Brasil têm suas torcidas organizadas em grande parte, apoio das direções dos times, eu acredito que sim. Mas nem todos... Concordo que o CPF tem que ser punido, mas CNPJ também. Nem todas as organizadas são responsáveis pelo que acontece lá fora, por todos os atos de violência. Não são só os organizados. A gente sabe que uma parte são financiados por isso. E essa é uma maneira, sim, de coibir ação dos torcedores. Mas uma coisa é você financiar uma torcida organizada que sirva como uma torcida organizada. Como uma organizadora, de fato, da torcida. Um balizamento ali da festa da arquibancada. Eu concordo. Também acho que clubes não deveriam financiar organizadas com ingressos, com facilitação de passagem de ônibus de maneira alguma. Mas isso, por si só, não significa que a sua mão tá suja de sangue? Que você é responsável por aquilo que um torcedor organizado, um indivíduo com o nome, endereço, CPF, vai fazer? Qual é paixão? Se você não penalizar o seu clube... Penalizar o clube tem efeito, sim, de idade. O que o presidente poderia ter feito pra evitar que o sujeito atirasse aquela pedra? Não, é isso. Eu acho que quando você penaliza o clube, você didaticamente ensina os demais torcedores. Porque é isso, esses caras são fanáticos. Você não pode punir inocentes em nome da didática. Ou você pode pegar a mãe de um bandido que tá foragido e colocar ela na cadeia pra didaticamente ensinar bandido. São diferentes. A nossa torcida não age de forma racional. Eu tô usando o argumento extremo, né, o argumento extremo pra mostrar como isso não faz sentido. Você pune quem comete o crime. E não um lado que tem uma relação indireta com a organização da qual aquele indivíduo faz parte. Me parece muito simples isso. Também sou contra o financiamento da torcida. Diga-se, deixa eu sublinhar que eu não tô fazendo defesa de torcida organizada. Mas você coletivizar a culpa, a gente já sabe, não leva a nada. O que falta aqui no Brasil é você individualizar as responsabilidades. Colocar aquele cara na cadeia. Aquele sujeito que todo mundo deve saber quem é, longe dos estádios. Mas as coisas não são excludentes, né? É isso. Você consegue fazer uma punição ao CPF, como você tá defendendo, e não permitir que clubes estimulem que haja torcidas organizadas agindo da maneira como muitas vezes agem. E futebol é diplomacia. É diplomacia também. E que muitas vezes o agressor não necessariamente será parte integrante dessa torcida organizada. Exato. Mas em sendo parte dessa torcida organizada, que é estimulada, muitas vezes financiada, você tá falando de conivência ou de corresponsabilidade no mínimo dos clubes. Sheila, nós somos financiados pelos nossos patrocinadores. Se eu falo uma bobagem aqui, a Band News FM, se eu cometo um ato criminoso de incentivo a um crime, por exemplo, a Band News FM tem a responsabilidade... Somos corresponsáveis. Sim, mas vocês não podem sofrer sanções jurídicas por uma coisa que eu disse aqui, especialmente se vocês tomarem alguma atitude administrativa como me demitir. Agora, a Band News FM não pode ser ela punida e tirada do ar por uma bobagem que eu falei. O esporte é diplomacia também. Por exemplo, a gente tá vendo vários clubes agora não querendo mais disputar campeonatos com a Federação Russa. Por quê? Porque é diplomacia. Isso é didático também. O esporte também é didático. Quando você usa o esporte de maneira didática, isso funciona. Você tá misturando uma guerra com um crime comum. Não, mas é isso. Mas isso acontece quando existe um crime de racismo e você pune um clube. Por que isso? A coletivização da responsabilidade é aquilo que a gente tem usado pra tentar combater a violência nos estádios há décadas. E não funcionou. Que tal experimentarmos a individualização do crime, a punição ao CPF e não ao CNPJ? Eu digo duas coisas, mas enfim. O campeonato gaúcho será disputado no dia 9 de março, uma quarta-feira, às 7 horas da noite, no Beira Rio. O meio-campista Vila Sante, que foi o atleta ferido com maior gravidade no ataque ao ônibus gremista, recebeu alta e já está em casa, sendo monitorado pelo Departamento Médico do Grêmio. O goleiro Breno e o atacante Janderson, que sofreram pequenas escoriações, passam bem. Os dois homens suspeitos de terem arremessado a pedra que atingiu o ônibus do Tricolor e causou o adiamento do Grenal, foram liberados pela Polícia Civil por falta de provas. No entanto, a polícia segue com as investigações. Bom, falta de provas vá lá, mas havendo as provas, e muitas vezes a gente tem essas provas em mãos, muitas vezes esses sujeitos são filmados atirando a prova, atirando a pedra, apertando o gatilho, dando a paulada, são liberados da mesma maneira. Bom, primeiro lugar, a gente precisa, um, parar de acreditar que futebol e sociedade não se misturam, que uma coisa está completamente apartada da outra. Eu imagino se esse cara fica atirando pedra nas pessoas de quem ele não gosta no bairro dele, alguém com quem eventualmente ele teve um problema, enfim, você geralmente resolve na conversa, você não sai atirando um pedregulho na pessoa. Não obstante, ele vai lá e joga pedra num cara que ele nem conhece simplesmente porque é jogador de um time adversário, correr o risco de matar alguém, de cegar alguém. Que barbaridade. E aí eu já começo a ver aquele tipo de opinião que diz que o clube tem que ser punido. O clube tem que ser punido porque o torcedor é do clube, parte da responsabilidade, não sei o que lá, na velha e boa mania, velha e ruim mania que temos aqui de terceirizar responsabilidades. Ah, mas veja, é uma maneira de você dissuadir outros torcedores a fazer a mesma coisa. Não, 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 não. Campeonatos vêm e vão. Grenais tem os montes. Se você quer uma maneira de dissuadir eventuais brucutus e bestas-feras como essa a fazer, cometer esse tipo de atitude no futuro, a melhor maneira é dar um exemplo. Colocando CPF e não CNPJ na cadeia. O lugar desse cara é atrás das grades. Esse cara não está pronto para frequentar a sociedade ou, no mínimo, um estádio de futebol. Banido dos estádios do Rio Grande do Sul por toda a vida. atrás das grades, sendo processado duramente pelo Estado, enfim, enfrentando as consequências como cidadão. De novo, como CPF, não como CNPJ. O que o presidente do time poderia fazer para evitar que um animal desses pegasse uma pedra no chão, aí já vem aquele cara falar, os animais não fazem isso, mas fazem, o mundo animal também é bem violento. O que o presidente do clube poderia fazer para evitar que um troço desse acontecesse? Quanto os times de futebol no Brasil têm suas torcidas organizadas em grande parte, apoio das direções dos times, eu acredito que sim. Mas nem todos... Concordo que o CPF tem que ser punido, mas CNPJ também. Nem todas as organizadas são responsáveis pelo que acontece lá fora, por todos os atos de violência. A gente sabe que uma parte são financiados por isso, e essa é uma maneira sim de coibir a ação dos torcedores. Mas uma coisa é você financiar uma torcida organizada que sirva como uma torcida organizada, como uma organizadora de fato da torcida, um balizamento ali da festa da arquibancada. Eu concordo. Também acho que clubes não deveriam financiar organizadas com ingressos, com facilitação de passagem de ônibus de maneira alguma. Mas isso por si só não significa que a sua mão tá suja de sangue? Que você é responsável por aquilo que um torcedor organizado, um indivíduo com o nome, endereço, CPF, vai fazer? O que é... Qual é paixão? Se você não penalizar o seu clube... Penalizar o clube tem efeito, sim, de idade. Eu acredito que tem, sim. O que o presidente poderia ter feito pra evitar que o sujeito atirasse aquela pedra? Não, é isso. Eu acho que quando você penaliza o clube, você didaticamente ensina aos demais torcedores, porque é isso, esses caras são fanáticos. Você não pode punir inocentes em nome da didática. Ou você pode pegar a mãe de um bandido que tá foragido e colocar ela na cadeia pra didaticamente ensinar a bandido. São situações completamente diferentes. São diferentes. A nossa torcida não age de forma racional. Todo o argumento extremo, né, o argumento extremo pra mostrar como isso não faz sentido. Você pune quem comete o crime. E não um lado que tem uma relação indireta com a organização da qual aquele indivíduo faz parte. Me parece muito simples isso. Também sou contra o financiamento da torcida. Diga-se, deixa eu sublinhar que eu não tô fazendo defesa de torcida organizada. Mas você coletivizar a culpa, a gente já sabe. Não leva a nada. O que falta aqui no Brasil é você individualizar responsabilidades. Colocar aquele cara na cadeia. Aquele sujeito que todo mundo deve saber quem é. Longe dos estádios. Mas as coisas não são excludentes, né? É isso. Não é excludente. Você consegue fazer uma punição ao CPF, como você tá defendendo, e não permitir que clubes estimulem que haja torcidas organizadas agindo da maneira como muitas vezes agem. E futebol é diplomacia. É diplomacia também. E que muitas vezes o agressor não necessariamente será parte integrante dessa torcida organizada. Exato. Mas em sendo parte dessa torcida organizada, que é estimulada, muitas vezes financiada, você tá falando de conivência ou de corresponsabilidade, no mínimo. Sheila, nós somos financiados pelos nossos patrocinadores. Se eu falo uma bobagem aqui, a Band News FM, se eu cometo um ato criminoso de incentivo a um crime, por exemplo, a Band News FM tem a responsabilidade... Somos corresponsáveis. Sim, mas vocês não podem sofrer sanções jurídicas por uma coisa que eu disse aqui, especialmente se vocês tomarem alguma atitude administrativa como me demitir. Agora, a Band News FM não pode ser ela punida e tirada do ar por uma bobagem que eu falei. É que o esporte é diplomacia também. Por exemplo, a gente tá vendo vários clubes agora não querendo mais disputar campeonatos com a Federação Russa. Por quê? Porque é diplomacia. Isso é didático também. O esporte também é didático. Quando você usa o esporte de maneira didática, isso funciona. Você tá misturando uma guerra com um crime comum. Não, mas é isso. Mas isso acontece quando existe um crime de racismo e você pune um clube. Por que isso? A coletivização da responsabilidade é aquilo que a gente tem usado pra tentar combater a violência nos estádios há décadas. E não funcionou. Que tal experimentarmos a individualização do crime, a punição ao CPF e não ao CNPJ? Eu defendo as duas coisas, mas enfim.